Tudo indica que 2013 será o ano dos super-heróis no cinema. Veremos pelo menos 5 aventuras de personagens já conhecidos do grande público. Mas não é só isso não, esse ano ainda temos os novos filmes de Almodóvar, Laszlo on Trier, grandes produções nacionais e muito mais. Então saiba tudo o que vai rolar nas telonas agora, aqui no Cine Vitor. Um dos filmes mais esperados do ano é O Homem de Aço. Os produtores garantem que a nova aventura do Superman será diferente de tudo que a gente já viu. Eles até deram uma repaginada no figurino para o longa. A estreia está prevista para o dia 12 de julho. Além do Superman, teremos Homem de Ferro 3 no dia 26 de abril. A volta de Thor, o Deus do Trovão no final de novembro. E Hugh Jackman com suas garras de Wolverine no dia 26 de julho. Kick-Ass, o único filme dessa lista com um super-herói de brincadeira, está previsto para estrear no dia 13 de setembro. É super-herói para todos os gostos, hein? Tudo indica que o Brasil estará muito bem representado nos cinemas em 2013. Teremos Sandy e Antônio Fagundi juntos no longa Quando Eu Era Vivo, do diretor Marco Dutra. Outra aposta do cinema nacional é o filme Somos Tão Jovens, que vai narrar a juventude do Renato Russo. Em agosto, teremos O Tempo e o Vento, uma adaptação cinematográfica da obra do Érico Veríssimo, que fez o maior sucesso nos anos 80 com um minissérie da Rede Globo. Banda para emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. Somos os espíritos da evolução. Somos o que quer ser religião. Nós somos o futuro da nação. Criação. O público infantil também terá muita diversão nas salas de cinema. A Disney aposta em Frozen, que conta a história de duas irmãs em um vale nevado. Tem também o retorno de Mike, de Monstros S.A. em Universidade Monstros. E as continuações de Tá Chuveiro no Hambúrguer, Meu Malvado Favorito e Smurfs. Alfonso Cuarón, Pedro Almodóver e Lars von Trier. Esses três grandes diretores estão de volta aos cinemas em 2013. O Cuarón vai lançar o seu filme Gravidade, que é uma ficção científica, no dia 5 de outubro. No elenco, nada mais nada menos que George Clooney e Sandra Bullock. O Almodóver volta às comédias no seu décimo nono filme, chamado Os Amantes Passageiros. Já o cineasta dinamarquês Lars von Trier promete muita polêmica, como sempre, né? O seu filme Ninfomaníac tem cenas de sexo explícito e deve ser exibido em Cannes. Bom, filme é o que não vai faltar em 2013. Por isso, já pode preparar a pipoca, porque teremos ótimas produções esse ano. Se você quiser mandar sugestões ou críticas, mande um e-mail para cinevitor.com. É isso aí, até semana que vem. Tchau!